Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Bem, ontem nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel e espero que tenha ficado muito claro que Deus tem um tempo determinado para lidar com seu povo, o povo de Israel. Mas após a morte do ungido, Deus abriu um novo tempo onde ele lida com a igreja, que também é seu povo, duas descendências claras de Abraão, uma como a areia do mar, a descendência terrena, que é Israel, e outra como as estrelas do céu, sua descendência celestial, que é a igreja. E assim como Deus lidou com Israel durante um período aproximado de dois mil anos, Deus lida com a igreja com um período aproximado de dois mil anos. E esse tempo de Deus lidar com a igreja é um tempo profético, que está relatado nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11. Aqui diz assim, Versículo 12. Aqui, nesse capítulo 1 de Apocalipse, João teve a visão da igreja e ele viu sete candeiros de ouro. Quando nós entramos no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos situações práticas em que as igrejas passaram. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós entendemos que ali foi revelado como a igreja passaria ao longo dos séculos. Começando com o esfriamento do amor em Éfeso e concluindo com o orgulho e a soberba que nós vemos em Laodiceia. E esse é o tempo que Deus lida com a igreja. Nós não falaremos disso porque já foi muito falado no passado. Mas o que eu queria reforçar sobre esse ponto? É que ao concluir o capítulo 3 de Apocalipse, Deus conclui o seu trabalho com a igreja. E a prova disso é que ele chama vencedores em cada uma delas. Mostrando que ao longo dos séculos onde Deus trabalhou na igreja, ele produziu vencedores. Louvado seja o Senhor. Agora, o que nós precisamos entender é que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, Deus já não fala mais com a igreja. A partir do capítulo 4 de Apocalipse, Deus começa a falar novamente com os judeus. A prova disso é que no início do capítulo 4, João é arrebatado. Ou seja, uma porta está aberta no céu e ele é chamado para lá. O fato de João ser arrebatado já é um sinal claro de que esse é o final do tempo de lidar com a igreja. A partir daí, nós vemos uma linha do tempo no livro de Apocalipse perfeita, onde Deus lida com os judeus. Posteriormente, ele lida com o mundo. Por fim, ele lida com a Babilônia. E depois, o reino de Deus é introduzido na terra. Nós falaremos sobre isso e esperamos que você possa ganhar a respeito da revelação de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto